Bom, hoje estamos aqui para mostrar para vocês o lançamento que a gente vai ter na Clínica Médica Corso. É o primeiro aparelho do Rio Grande do Sul, que se chama Zafro. O que é o Zafro? Ele tem dois aparelhos dentro de uma plataforma só. A gente tem um pili de água, que é o Water Peeling. E o que ele faz? Ele é um jato de água que tem micropartículas que vão fazer o quê? Elas vão fazer drenagem na pele, limpeza na pele e infusão de medicamentos. Medicamentos que são para o quê? Para rejuvenescimento, para acne. A gente pode usar no cabelo para ajudar no crescimento. E a gente usa ativos do próprio aparelho que vem. Então eles já vêm prontos, a gente só vai colocar ali e vai fazer uma hidratação na pele. A pessoa sai com a pele bem firme, bem hidratada, brilhosa. Isso é uma parte dele. A gente pode tanto fazer esse pili de água associado com a outra parte, que é o Thermolift, ou ele sozinho. Depende da indicação de cada pessoa. É um tratamento em dolor. Ele não fica marcado. A gente pode fazer antes de eventos, antes de outros procedimentos também. Ele é um complementar ou um preparatório para outros aparelhos. Depois, o que vem junto com ele? A gente tem uma outra ponteira, que é o Thermolift. O Thermolift vai ser usado com um gel próprio da marca, que já tem ativos anti-envelhecimento, como o ácido lorônico e matrixil. Esse é o grande segredo do aparelho, é a gente usar o gel adequado, que vem com ele, porque ele não derrete, ele fica parado. E ele consegue entrar dentro da pele da paciente como um tratamento. E o que é o Lift? Ele é um aparelho que vem com um cristal, que é um infravermelho. Só que esse infravermelho, ele é diferente por quê? Esse cristal, ele vai alternar entre resfriamento, depois vem o aquecimento, que é o que vai fazer a contração das fibras colágenas e o rejuvenescimento, que vai na camada profunda da derme, faz a contração das fibras colágenas e logo após ele resfria de novo. Então o segredo é essa alternância de resfriamento, calor, resfriamento. Onde a gente não sente dor, a gente não tem risco de queimaduras e a gente pode fazer em várias áreas, tanto da face quanto do corpo. Então na verdade ele é um tratamento novo para quem não gosta de dor, que as pessoas reclamam muitas vezes no consultório que todos os aparelhos que existem, tudo dói, não, isso não vai doer. Ele só é um aquecimento que vai melhorar a pele. Pode fazer na papada, pode fazer pescoço, esse a gente não tem risco de fazer na tireoide, que é uma coisa que nós temos nos outros aparelhos, que são áreas que a gente tem que evitar. Pode ser feito corporal também, para qualquer área que a gente tenha uma flacidez, que a gente queira uma hidratação bem forte com ácido alurônico, a gente pode usar esse aparelho aqui. E a gente pode usar ele com qualquer outro que nós temos na clínica. Como eu falei, ele veio para ajudar a gente, tanto como pré ou como pós tratamento. O water peeling, que seria a nossa primeira fase, vai ser feito com essa, aqui ó, com essa mangueirinha, onde a gente tem os jatos de água que saem por aqui. A gente vai aplicar na paciente em graus diferentes, conforme o que a gente quer, drenagem, limpeza e permeação de ativos. Isso daqui pode ser feito face e corporal também. Temos o que? Tempo. A gente regula, a gente tem um protocolo de tempo, geralmente o rosto. São cinco minutos para a gente fazer tudo isso de jato, de água, water peeling. O pescoço está incluindo junto nesses cinco minutos e depois a gente pode fazer separadamente colo, braços, barrigas. É uma sessão que a gente pode fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês associado com o termolift. Então isso aqui pode ser feito tanto junto como separado. A paciente tem um evento, está super bem, fez toxina, fez preenchimento, fez estímulo de colágeno, mas ela quer só uma hidratação, um brilho. Ela vem, faz e vai com a pele bem bonita para o seu evento ou quer ficar bem, hidratar. É um plus pós-tratamento que ele faz sem ficar marcado. Pode estar bronzeada, pode ir para qualquer lugar.